Ô vacilão, no link aí da descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club, o clube da luta, assim, o mais se aproxima de clube da luta dos videogames da história, eu acho que é esse jogo, velho, ele é muito bom mesmo. E a gente tá aqui na nossa casa, estamos nos alimentando, porque ontem a gente finalmente vendeu a nossa segunda luta no campeonato, talvez hoje eu me encare aquele campeonato proibido lá, né, o Warehouse. A gente tem diversão, a gente tem comida, a gente não tem muita energia, então a gente vai tirar a nossa soneca. Espero que vocês estejam gostando dessa série, porque eu estou gostando muito de trazê-la, hoje a gente pega nível 5 aqui de força, eu espero. Eu vou pra academia daqui a pouco, ih, eu não tenho dinheiro pra ir pra academia não, gastei tudo em carne, não sou idiota. Ih, o dia da luta tá chegando? É amanhã, velho, dá pra descansar um pouquinho mais. É o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro, eu acho que talvez aqui no café o meu trabalho já tá encaminhadinho aqui, então eu vou trabalhar um pouco. Deliver pizza, vamos lá, aqui dá pra ganhar trintinha, trintinha já dá pra ir treinar hoje, entendeu? Suave, ó. Agora vamos lá, vamos pra academia aqui no gym, no silver. Vamos, vamos andando, velho, pra ir treinar um pouco de cardio, vamos pra academia e vamos treinar, brother. Eu preciso pegar um pouco de força, tô com um pouco de fome, mas eu como aqui na maquininha. Força e resistência, bom, vamos começar com agachamento, né, agachamento com peso nas costas é bom pra cacete, eu treino força, eu treino um pouquinho de stamina também, se você nunca viu esse jogo ele é muito bom, tá rolando vários videozinhos dele no canal, aí vamos ver até onde a gente vai nessa carreira de lutador muito louca aqui. Ó, peguei um pouquinho de stamina. Deve precisar treinar um pouquinho de agilidade, né, mano? Porque melhora um pouco também meu soco, né, velho? Bem pouquinho. Beleza, cansou, vamos treinar um pouco mais de força pra ver se a gente pega 5 de força logo, que é um dos objetivos que eu tenho. Lembrando, a luta é amanhã, a gente tirou o dia aqui pra vir na academia hoje, eu trabalhei rapidinho ali de entregador de pizza. Vamos lá, vamos lá, 5 de força, acho que vou dar pra pegar 5 de força, hein, mano? E vamos treinar um pouco de soco no saco de box aqui, ó. Vai, cacete! Isso aqui vai cumprir o objetivo, hein, amigo? Se liga, ó. Boa, deu. E agora eu estou melhor do que eu esperava. Tô forte tão, mano, a parada aqui é dar soco forte, velho. Só que stamina é bom pra caralho também. Esse treino aqui é muito bom, mano, na moral. Hoje é dia da luta, já, mas essa é a real. Vamos treinar mais, vai, soca o saco, soca o saco, soca o saco, tem luta pra ir. Pô, mas eu tô perdendo energia aqui, cacete, tá 5 e caiu. Tá com fome, vamos pegar uma barrinha aqui, mano. Barrinha rapidona. Tem barra de proteína aqui, ó. Nossa, mas alimenta muito pouco essa merda aqui. E é a que mais alimenta, ela é muito cara, velho. Já tenho ido em casa, mano. Bom, vamos pra luta, velho. Foda-se, nem que eu apanhe. Apesar que esse cara aqui eu já bati nele uma vez, né, mano? Ó, eu tenho uma armadura melhor, eu tenho... Eu recupero mais energia. Eu tô bem, mano. Ah, agora eu tenho um soco novo, né? Tirar esquiva e tirar chute e colocar os dois socos que eu tenho pra ver se a minha técnica de boxeador tá funcionando. Vamos ver. Quero ir no boxe em cima desse cara aqui. Olha, olha, um soco atrás do outro, velho. Eu tô com bastante resistência, eu aguento a porrada. Eu preciso bater mais, bate mais, bate mais. Bate, 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 bate. Bate foque. Olha, mano, minha sequência de soco no cara é muito absurda, velho. Só... Pum, 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 pum. Uau, uau. Apesar que eu não tenho o gancho. Eu fiz a mímica do gancho aqui, eu não tenho o gancho. Vai dar pra ganhar só no soco. Vamos pra cima. Deu pra recuperar um pouco. Tentar a porrada nele, só vai. Opa, apanhei. Apanhei. Vamos bater, vai. Sequência de soco, velho. Dá uma sequência aí, caraca. Jab, jab e cruzado. Jab, jab e cruzado. Recuperei um pouco de energia, fui pra cima. Cruzadão direito, outro... Nossa senhora. Mano, eu tô com as técnicas... Eu vou masterizar a arte do box antes de ir pro MMA, entendeu? Nossa, o moco tá me batendo horrores. Mas agora foi, hein? Uh! Vamos lá, pro final. Falta 10 de vida. Uma sequência de soco que pegar nele, já era. Aí, ó. Já era, parceiro. Eu só... Foi... Tá, tá. Tá, jab, jab e soca, amigo. Só vem. Pô, aí, ó. O maluco tentou equilibrar. Eu caguei. Eu fui... Eu bati horrores nele. Ei, aí. Eu sou o Roy. Você luta realmente muito bem. Você sabe como ganhar muito? Ah... Então ganhe muito, amigo. Eu queria te agradecer. Vamos no bar. Beber alguma coisa. Talvez eu precise ir depois da luta. Então por que não? Então eu fiz um amigo aí, ó. O Roy. A gente pode virar amigos. Muito bom, amigos. Vamos lá. Então, depois de duas ou talvez cinco cervejas... Não deu pra ver. Cortou muito rápido. Boa noite. Ah... E aí, mano? Deixa eu dar uma pergunta. O que você sabe sobre autodestruição? Self-destruction. Ó, o Tyler parece ser um carinha legal. Self-watch? Auto o quê? Eu prefiro auto-melhora, como meu pai me ensinou. Melhora? Hã? Fazer os seus músculos grandes? Fazer dinheiro? A grande causa? O carro? Você sabe que essas coisas vão começar a dominar você, né? Olha, eu só queria ter mais algumas cervejas e ir pra casa. Eu não sei o que você quer de mim. Você é muito lento pra ser um lutador, sabia? Você quer mais cicatrizes ou não? Você quer morrer sem elas? Volte quando você estiver pronto. E aí eu vou te ensinar uma lição de autodestruição. Street Fighter. Ganhe cinco lutas na rua. Não é fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza. Então o Tyler... Mano, será que é referência ao clube da luta diretamente? Agora aqui eu não sei. O que é isso aqui no lixo? Dá pra mexer no lixo. Ele pegou um hambúrguer aqui no lixo. Que nojo. Dá pra achar alguns itens. Ok, então eu tenho como me inscrever pra próxima luta, certo? Eu subi no rank. Eu tô no rank 10. Eu tô com fome. E eu preciso treinar mais. Na real é essa. Mas eu preciso de dinheiro também. Vamos lá no warehouse abandonado? Vamos pegar um busão? Vamos ver o que acontece nesse lugar. Eu acabei de ganhar uma luta. Vamos ver, ó. Aqui é o lugar abandonado. Vamos ver. Olá, encontrei... Eu ouvi que você faz algumas lutas, certo? Hum, você não parece um policial? Então sim. Agora eu posso fazer a Ultimate League. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não me machucar. Então eu estou dentro. Ok, mas a gente não luta todo dia. E nossas lutas são perigosas. Tá bom. Como é que luta? Ah, ó. Tá aqui, ó. Bom, tem uma luta disponível. Vamos lutar então. Ih, apanhei. Apanhei. Desisti. Não quero mais. Como é que volta? Vou apanhar. Vou apanhar o cara. Ele é muito mais forte que eu, velho. Nossa, ele é muito mais forte que eu. Eu vou apanhar horrores. Eu não tô pronto pra isso ainda. Nossa! Nossa! Apanhei muito! Caraca, eu apanhei muito, velho. O cara é muito forte. Olha, tipo um militarzão foda. Queria poder escolher o que eu faço. Puta, apanhei horrores, amigo. Ainda derrubei ele. Ah, ele tá sem energia. A energia dele acabou, velho. É minha chance de ganhar dele na energia. Ai, cacete. Eu não tenho vida pra aguentar, não. Mas foda-se. Vamos pra cima. Vamos ser agressivo. Ai, eu preciso dar um soco. Ele vai cair. Boa! Dá pra ganhar ainda, velho. Dá pra ganhar na estâmina dele. Ele não tá conseguindo me bater por causa da energia. Se ele entrar um combo, eu me fodi, mano. Eu tô sentando a porrada no cara, velho. Meu Deus do céu. Agora ele recuperou a energia? Não, não recuperou não. Ele tá sofrendo ainda. Vamos pra cima. Ele não tem energia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Derruba ele. Ai, cacete. Vai, só um. Minha primeira luta inegal. Caraca, velho. Ele se fodeu porque ele perdeu energia, mano. Nossa, eu ganhei essa bagaça porque ele não teve energia pra me bater, mano. Ó o carinha. Ah, o assassino do meu pai, velho. Ele me viu lutando. Olha, que escalador de vermelho. Parece que eu já vi ele uma vez. Sim, a primeira vez que eu vejo, eu tive a mesma sensação. Todo mundo chama ele de... Homem de preto com olho vermelho. Ele arruma torneios pela ilha, de os melhores pros melhores. Ele de vez em quando vem aqui e procura novos lutadores. Mas ele somente convida campeões. Então, terei que me tornar um campeão. Caraca, velho. Ganhei na sorte essa. E pior que levantou uma mixaria de dinheiro, né? Mas tem skill tree pra arrumar aqui, ó. Skip attacks, active skill. Aê, pô. Isso aqui eu preciso muito. Beleza. Eu vou guardar pra fazer o uppercut agora. Falta seis, eu preciso ganhar mais uma lutinha. Caraca, mano. Essa treta foi boa, viu, mano. Na moral. Bom, é o seguinte. Dia 12, eu tenho luta daqui três dias. Eu preciso treinar um pouco, mas eu preciso comer. Então eu vou lá pra casa, porque eu tô ligado que eu tenho comida em casa. Homem de busão pra economizar tempo. Opa, o telefone tocou aqui, amigos. Alguém tá me ligando. Tô numa casa melhor já, hein. Quero virar um lutador chique. E aí, garoto. Você visitou várias locações na área recentemente? É, por que você precisa saber disso, Frank? Só estou falando que algumas vezes nós temos que achar nossa direção e propósito nos lugares mais estranhos, né? Tão profundo, Frank. É, chupe um limão, garoto. Não entendi, amigos. Mas vamos lá. Vamos comer alguma coisinha aqui. Eu tenho carne, eu tenho... Nossa. Nossa. Nossa, eu guardei esse hambúrguer cagado aqui. Espero nunca ter que comer essa porcaria. Porque ele vai me matar horrores isso aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado pra comer isso aqui. Só se eu passar fome, velho. Bom, vamos comer um pouquinho. Vou tirar uma soneca. E amanhã eu vou pra academia. Nossa, tem que tomar muito cuidado. Se eu clicar aí eu tô fodido. Tá. Eu vou descansar pra recuperar um pouco da minha vida. E amanhã acho que eu vou trabalhar antes de treinar, velho. Mas preciso treinar. Preciso treinar urgente. Preciso pegar pesado no treino, mano. Minha vida tá curando. Foda é a fome. A fome tá indo embora ali. Tá. Me recuperei a energia. Beleza. Vamos comer alguma coisa por aqui. Tem um pouco de pizza congelada mesmo. Dá pra comer mais uma. Bora. Comi umas três fatias de pizza. Tô full. Tô todo cheio agora. Tô com dinheiro. Então a gente vai pra academia treinar, né, velho. Na real, o melhor momento pra treinar é esse aqui. Pegar o busão pra economizar tempo. Vamos lá pro gym. Yeah. E vamos treinar o máximo que eu conseguir. Vou começar fazendo agachamento, né. Um bom aquecimento, agachamento. Depois do agachamento eu venho socar o pneu um pouquinho. Depois o saco de bater. São os treinos que eu mais gosto de fazer. Tem um pouquinho de foco. Essa é uma boa... Puta, preciso aumentar um pouquinho da minha agilidade, né, mano. Pode fazer mais agachamento, amigo. Só vai. É bom agachamento me dar força, agachamento me dar estamina, agachamento me dar tudo que eu preciso. Vamos socar um pouco o pneu agora. Eu vim em full, mano, pra fazer todo o treino que eu consegui, velho. Hoje é dia de treinar pesado. Se não me engano, daqui dois dias tem luta. Nas duas ligas, daqui dois dias eu tenho como lutar. Aqui rola um equilíbrio de ganho, mas stamina é o que eu mais ganho, velho. Esse treino aqui é bem importante pra mim também. Agora eu preciso focar um pouco na agilidade também, velho. Vamos dar uma treinada forte na força aqui, ver se eu consigo pegar seis de força. Não. Bom, deixa ele treinar, velho. Tô ganhando força, foda-se. Eu descansei bastante pra isso, velho. Pra poder fazer esse treino aqui. Eu precisava pegar um dia full também e juntar uma grana, né, velho. Juntar uns 200 dólares aí na conta ia ser bacana. Preciso vencer uma luta, mano. Esse jogo é muito bom, né, velho. Tô bem inserido nesse bagulho, meu Deus. Ok, agora vamos pra cá. Fiz um cortinho rápido que eu fui só acender a luz ali que tava apagada, guys. Perdão. Então, acabou mais um dia. Passei dois dias na academia já. E a próxima luta ainda é só amanhã. Então eu consigo treinar um pouco mais ainda. Eu vou insistir, velho. Podia rolar um nível seis de força aqui, né, mano. Tá começando a bater a fome aqui, ó. Fazer um pouco de sparing aqui. Isso aqui dá bastante agilidade. Eu tô ficando com fome. Isso aqui tá sendo um problema pra mim. É, ele precisa comer, mano. Precisa comer e comer aqui é muito mais caro. É mais barato eu sair e comer fora daqui do que comer aqui. E voltar, né. Então é o seguinte. Vamos na grocery store. A pé mesmo. Tá pertinho. Vamos comprar pizza só hoje? Isso é só pizza, velho. Porque eu tô meio fudido de grana. Comprar uma soda ainda dá também. Comprar uma soda. Vamos pra casa rapidão. De busão mesmo. Ih, telefone tocando, sério. Precisa trabalhar, mano. Tô fudido de grana. Olha lá. Ei, garoto. Eu vi que na sua garagem tem equipamento, certo? Vai te salvar um pouco de dinheiro. Comprar o equipamento certo. Você não precisa ficar indo tanto à academia. Eu acho que isso pode me ajudar a economizar um pouco de dinheiro. Sim. Tenho a certeza de que você não está carregando muitas sacolas de dinheiro com você. Tem muitos bandidos por aí. Não se procure Frank. Eu vou apresentá-los aos meus socos. Ok. Então eu tenho que comer na loja de esportes agora e comprar. Mas oficialmente pra isso eu preciso de dinheiro. Então a gente vai encher o cu de pizza aqui. Acho que dá o suficiente aqui pra eu não passar mais fome. Não precisa nem de dedo da soda. E vamos trabalhar. Eu vou lá. Agora não dá nem pé de busão. Tem que ir caminhando. Perder umas três horinhas aqui caminhando. E vamos tentar juntar uma grana. Vamos tentar juntar uns 150, mano. E ir na loja de esportes ali. É bom que pelo menos no meu trabalho eu ganho força. Eu perco o resto, mas eu ganho força, mano. Isso é bom. É o mais perdido que ganhei nesse dia, hein, amigos? Pior que hoje temos lutas aí pra fazer. Eu vou trabalhar um pouco mais. Vamos secar o personagem aqui. Ih, tô cansado. Passar na grocery. Comprar uns... Comprar uns... Umas carnes. Tá bom? Os dois bifão show. Será que eu aguento ir pra treta? Vamos pra treta do campeonato? Vamos pra treta do... Não, a underground eu não aguento, não. Vou pra treta do campeonato. A treta do campeonato eu aguento, hein, mano. Vai dar pra ganhar de boa. E eu tenho mais um slot ali. Eu vou colocar esquiva, porque a esquiva dele é boa pra caramba, velho. Às vezes a gente evita de levar umas porradas de boa. Olha! Eita, cuzão! Mano, eu sou lutador de underground, né, mano? Os caras vêm pra cima de mim sem chance, velho. Ó. Vai, vai, vai. Socorro, socorro. Soca, soca, soca. Vai, amiguinha. A gente tá pegando pra caramba. Você quer desmaiar? Só que eu ganhei uma luta só porque o cara desmaiava, hein, mano. Boa, garota. Entramos agora combo atrás de combo. 25 de dano no combo, velho. Cê é louco. Cê tá na boca. Vamos aí. É bom ganhar essas luzes também pra upar o nível do meu personagem, né? Ih, comecei a cair, velho. Isso é um problema. Boa. Calma, vamos lotar equilibrado, mano. Vai pra cima, um pouco de energia que tiver, descarrega na cabeça dele, velho. Foi horrores, velho, depois que eu comecei a cair. Bom, vamos deixar assim, tá bacana. Tô aguentando. Ah, já era, já era. Encaixei. Ah, faltou um soquinho, velho. Um soquinho. Vai, vai, vai. Ai, caí. Não, não, não. Um soquinho. Vai ter energia. Vai, 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 vai. Um soco, um soco, mano. Ah, o cara segurou, velho. Sério? Só pra hora que eu não tivesse energia mais? Vai. Vai. Encaixa um soco pra te foco, caralho. Tira e esquiva, vamos botar chute, mano. Pra eu entrar batendo de qualquer maneira, velho. Um ataque. Aê, porra. Um chute, velho. Ainda bem que eu troquei. Quase morri, mano. Ai, meu Deus. Silver, eu preciso de treino, velho. Pior que não dá nem pra treinar, porque... Puta vida. Ó, skip e ataques é bom. Skip e ataques vai me ajudar a recuperar um pouco da minha energia. É isso que eu vou pegar. Puta merda, mano. Foi muito treze essa batalha. Eu preciso descansar, mano. Vamos pra casa, mano. Não dando, né, amigo? Coisa tá feia pra nós. Eu já me inscrevi pra próxima luta. Eu tinha luta do clube, do clube da luta lá da madrugada hoje. Mas eu tô preocupado de ir lá, velho. Tô preocupado de apanhar. Caraca, tá difícil, velho. A gente tá numa situação bem difícil aqui. A gente tem que ter bastante equilíbrio do que a gente tá fazendo, porque tá bem complicado. Acordou com fome, mano. Fica da puta, dorme e acorda com fome. Meu Deus do céu. Tá bom, vai. Vamos comer dois bife. Opa, dei double click aqui sem querer, hein. Foi. Tô praticamente cheio. Então é o seguinte, eu não vou lutar, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu não tenho dinheiro, né, mano? Não dá pra ficar sem dinheiro, não. Muito ruim ficar sem dinheiro nesse jogo. Dá pra trabalhar dois dias seguidos aqui. Com uma grana. Nossa, eu só perdi status, velho. Puta merda. É que se eu montar a minha própria academia, vai valer a pena, né, velho? Pra treinar em casa e tal. Ficar mais perto da comida, mais barato. Bem melhor se eu tiver academia em casa. Vai, vamos lá. Só mais um. Só mais um treininho. Só mais um. Não cansa, não cansa, não cansa. Ah! Tá muito cansado. Vamos lá. Vou pegar um busão pra cá. Vamos ver quanto custa os equipamentos. E aí, mano. Beleza? Olha aí, ó. Isso aqui me dá força. Isso aqui eu acredito que vai me dar... Deixa eu ver. Ah, tem as coresinhas ali, ó. Isso aqui me dá resistência. Força, resistência e agilidade. Eu posso comprar um de cada um. Puta, mas é caro que sua porra. Eu vou ter que tirar uma cara só pra... Só pra juntar dinheiro, né, mano? Essa é a meta. Construir minha própria academia. E aí, se eu conseguir comprar essas paradinhas tudo aí... Apesar que, por enquanto, treinar na academia é mais barato, né? Enquanto eu não melhorar minha fonte de renda, treinar na academia vai ser melhor mesmo. Seguinte. Vamos passar na... Na grocery. Comprar uns três bifes. Não tem caras maus pra você bater hoje. Ha, 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 ha. Comprei um três bifão. Show. Vamos pra casa agora. Vou de busão, vai. Tamo podendo. Será que já tá acabando o dia, já? Quando é que tem luta? Em dois dias. E em dois dias tem ultimate também. Vamos descansar um pouco. Amanhã é dia de ir pra academia. Certo? Só que é por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo. Nosso décimo sexto vídeo da vida de um lutador. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Que vai durar enquanto o vídeo tiver feedback. A hora que não tiver, a gente paga. Beleza? O jogo é muito bom. Chama Punch Club. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu espero vocês na próxima. Um beijo na bondade de todos vocês. Do Patoff. Na navega direita que você tá inscrito pra Tiff Balboa. Até a próxima vez. É nóis. Fui.